E olha o Taiguara chegando com mais uma super dica de um perfume 100% nacional e com preço maravilhoso, isso mesmo. Então antes de mostrar essa belezura, não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo e eu vou te convidar a ir fazer parte da família que cresce todos os dias, que é o meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo no box de informações desse vídeo. Eu te espero lá. Bom gente, essa marca é muito querida e muito pedida por várias inscritas aqui no canal. E vocês sabem que eu só não faço aquilo que não dá pra fazer, porque o que eu posso, eu dou o meu jeito e eu trago aqui no canal. E hoje gente, a dica é de uma marca muito queridinha, uma marca que tem um preço bem acessível, uma pena que é um pouco difícil da gente encontrar. Você tem que pesquisar aí na sua cidade uma revendedora, um revendedor pra conseguir comprar os perfumes dessa marca, que são todos deliciosos e fixam muito bem na pele. E hoje quem está na Belinda é a marca Odorata. Isso mesmo, gente. A Odorata e a Abelha Rainha são parentes. A Abelha Rainha é do pai e a Odorata é da mãe. Tanto é, gente, que a Odorata é uma marca nova no mercado. Ela tem apenas nove anos. Pelo menos o que eu sei, que me contaram, né? É que ela tem nove anos no mercado. Então é uma marca recente. Só que tem muita qualidade. Muita qualidade. Porque a Abelha Rainha já é, ó, das antigas. Tem muita gente me pedindo que eu traga a Abelha Rainha aqui no canal. Vou trazer em breve. Então aguardem aí. Abaixem o facho de vocês. Que muito em breve vai ter a Abelha Rainha aqui no canal, tá bom? E o perfume que está na Belinda é o perfume Ísis Intenso. Esse daqui é o Ísis Intense. Gente, eu tinha muita curiosidade nesse perfume dessa caixa vermelha. Porque vermelho é um perfume... São embalagens de perfume que me chamam muito a atenção. E é esse daqui o frasco, ó. Ísis Intense. Bom, gente, o que falar de Ísis Intense? Quando chegou a minha caixa, eu tirei o frasco. Tirei a tampa e borrifei na pele. Epa! Epa! Conheço esse cheiro. Ísis Intense, gente, é muito parecido com o Black Opium de Yves Saint Laurent. Isso mesmo, Black Opium. Só que sem a nota de café. Isso mesmo, aqui não entra a nota de café. Aqui entra uma nota muito, muito doce. Aqui as notas doces se sobressaem. Só que lembra bastante o Black Opium. E a qualidade desse bonitinho é excelente, gente. Então, se você aí do outro lado não gosta do Black Opium, porque ele tem uma nota de café que talvez na sua pele fique em evidência, esse daqui, o Ísis Intense, da Odorata, tirou o café e deixou a nota doce em evidência. Ele é bem doce, bem chegar chegando e bem sensual. O tempo dele de fixação na minha pele foi em torno de 7 a 8 horas, com projeção de quase 2 horas. Então, Ísis Intense de Odorata é um Black Opium bem, bem doce, que fixa, que projeta e que tem muita sensualidade. Muito bom e gostei bastante, gente, porque eu não sou muito fã do Black Opium, mas essa versão é bem gostosa. É um perfume bem noturno e sensual. Então é isso. Eu espero que você tenha curtido essa resenha. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.